Barracão Supermercado, ninguém vende mais barato todo dia e hoje nós estamos no setor de bazar. Gente, tem promoção também nesse setor, né? É isso aí, essa semana Jouri Copo Civ com 6 unidades, nas cores branco e azul, de R$ 7,99 por R$ 4,99, muito barato mesmo. E claro, sexta de Natal você também vai encontrar, sexta de Natal completa e já estão aceitando encomendas pelo telefone. 4.009 e 4.200, ligue e faça sua consulta. Sua estrela da sorte também vai brilhar aqui no Barracão Supermercado com uma super promoção de Natal. É isso aí, neste sábado duas motos e cinco tablets e nos dois sábados seguintes mais duas motos e cinco tablets. E no último sábado quatro motos e cinco tablets para você consumidor. Renata, é uma super promoção de Natal, né? Com certeza. Estamos... Na Avenida José Henrique Ferraz, número 1135. Gente, promoção você vai encontrar no Barracão Supermercado com muita qualidade. Vem correndo, Barracão Supermercado. Ninguém vende mais barato todos os dias.